Fala batuqueiros e batuqueiras, Gerson Lima Filho aqui e quero te convidar pra conhecer meu canal de Batera. Toda terça-feira às 10 horas eu estou postando um vídeo com dicas de virada, levadas e muito mais. Então link na descrição, clica aí e fica com mais um vídeo do grande Armando Viana. Valeu! Adquira já o meu curso Aulas de Bateria Online. Link na descrição. Fala Bateras, meu nome é Armando Viana e hoje vamos aprender uma virada gospel shops no ritmo a rocha. Antes de começar esse vídeo já deixa aquele like extraordinário e vamos bater aí galera a meta de 500 likes nesse vídeo. Vamos lá, eu conto com a sua ajuda. E é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. E lembrando galera que aqui no canal do Mave temos vídeos todas as terças e quintas-feiras. Para executar essa virada gospel shops vamos trabalhar com dois compassos. Mas na verdade essa virada vai iniciar no final do compasso onde estamos executando o ritmo. Exatamente onde estaria localizado a última semicolcheia do tempo. Só que ao invés de executarmos a última semicolcheia do tempo, vamos utilizar duas fusas executadas no tom 1 com a mão direita. A partir daí se inicia o primeiro compasso da virada, utilizando semicolcheias. Nesse compasso no primeiro tempo vamos utilizar caixa com a mão esquerda seguido de bumbo, em seguida tom 1 e caixa com a mão esquerda na quarta semicolcheia. No segundo tempo iniciamos com o bumbo, seguido de tom 2 na segunda semicolcheia e surdo na terceira semicolcheia e novamente o bumbo na quarta semicolcheia. A partir do segundo compasso vamos utilizar apenas fusas. Sendo no primeiro tempo caixa tom 1, surdo tom 1, bumbo bumbo, caixa tom 1 novamente. E no segundo tempo surdo tom 1, bumbo bumbo e ataque com caixa e crash no E do tempo. Confere aí. E aí E aí Se inscreva no canal. É isso aí galera. Se você quiser a partitura desse vídeo, você já sabe. Acesse o meu site pelo link que está aqui embaixo na descrição. Um abraço e até semana que vem.